Vamos dar início agora a nossa 20ª aula sobre autocagem 2010 Uma expressão geométrica para ajudar o nosso amigo Matos Então vamos lá, eu estava vendo aqui algumas figuras que faltam E já realizamos essa, essa aqui é muito parecida Essa aqui é mais complexa, mas tem o mesmo princípio Essa aqui é muito fácil, vamos dizer assim A gente faz aqui um triângulo com chance de 30 E aí olha, é uma coisa bem simples Essa aqui foi o que eu achei mais complexa E talvez alguns ângulos atrapalhe um pouco Então vamos lá, está início aqui 50, 75 com ângulo 75 50 75 O ângulo aqui é 75 Se é 90, então eu vou rotacionar 15 graus Ok? É isso É 90 Ok? 75 Ok? Vamos deixar logo as medidas Acho que é a tempo 50 E o ângulo 75 Olhando para cá Ela tem agora um outro ângulo de 106 com comprimento de 50.8 O que eu vou fazer O que eu vou fazer Vou pegar uma linha Vou botar aqui 50.8 E se é 106 E se é 106, né? Vamos pegar um de outro 106 é desse da horizontal para cá Então 106 é o que? 90 Mais 26 Então vou rotacionar esse daqui No sentido horário Então é menos 26 116 Vamos ver se isso é verdade Ok? Vamos ver se isso é verdade 116 Opa! 116 Perdoe-me Então vou rotacionar 90 Se é 90 Com mais 6 Mais 106, né? Pô! Para 106 fica 26 Meninos 26 Então 90 Mais 26 Então 90 5 6 116 116 Aqui está ruim Se eu já tenho 90 Para 106 Ou 106 Desculpe Desculpe Q Menis 16 Ok? Ficou legal Ficou legal Vamos colocar aqui Um ângulo 106 Dapatora Aqui está certo Vamos pegar o comprimento adequado Aqui aqui, 50.8, é isso, agora vamos dar continuidade aqui, 50, ok, é isso, 50, comprimento, para não restar nenhuma dúvida, 50, aqui vai ser 30 e 30, ou seja, se ele é 30 e 30 e o diângulo é 60, então aqui eu posso fazer da seguinte forma, posso pegar aqui, se a largura é 30, posso pegar aqui 30, já que ele, se aqui é 60, e aqui é dois lados iguais, automaticamente esse lado é igual a ele, é igual a ele, porque um triângulo equilátero tem dois lados iguais, né, e se o ângulo for 60, aí são os três lados iguais, é equilátero, então só por dedução, a gente sabe que isso aqui é 30, ok, aí eu pego aqui, subo, aí vou fazer uma coisa bem pronta, vou fazer uma coisa bem simples, um círculo de raio 30 e um outro círculo de raio 30, o encontro deles aqui, dá um trim, vai dar exatamente, é isso, 30, porque ele é equilátero, tem todos os seus lados iguais, com ângulo de 60, vamos ver se é verdade, aqui é pra eu dar 30, aqui é pra eu dar 30, aqui deu 30, ok, conforme a imagem, depois eu venho mais 70, 70, vou pegar logo o comprimento pra, acho que não vou perder tempo, 70, vamos lá, agora eu vou subir 120, é isso, 120, está alinhado aqui, então eu tenho algum erro, o erro não é meu, provavelmente houve um erro aqui, na própria imagem, bom, vou botar 20, não parece que vai bater, se for 20, vou pegar aqui esse 120, vou descer 120, vou descer 120, por favor me ajude, aqui 20, vou descer 100, Se aqui é 30 graus, aqui é 50 Basta eu pegar um círculo Um círculo não Vou pegar aqui 50 Esse aqui está aqui no meio Vou dar um rotate E como ele vai no sentido anti-horário É normal Então vai rotacionar 30 graus Não é verdade Eu peguei 50 E rotacionei 15, 30 graus Ok Só algumas dicas A gente não perdeu Se aqui é 75 Consequentemente esse pedacinho para fazer 90 É 15 Se esse é 15 E esse aqui é 90 Imagina que tem um aqui A soma dos ângulos internos de um triângulo Dá 180 15 mais 90 115 É isso? Não Então falta 75 Então falta 75 Lógico Então esse ângulo aqui também é 75 75 para fechar 90 15 Com o comprimento de 60 Eu vou botar aqui 60 E vou rotacionar 15 graus Só que é no sentido horário Menos 15 graus Vamos ver se é verdade Vamos ver se é verdade O ângulo aqui Está dizendo que o ângulo é 75 Então Tem que pegar esse comprimento aqui 50 Vou pegar aqui 50 30 E o ângulo É para ser 75 75 Com o comprimento Se eu não me engano De 60 Ok Esse comprimento Também É 50 Ok Vou botar aqui na imagem 30 50 50 50 Provavelmente Esse aqui também é 50 Então 50 50 Esse aqui vai ser menorzinho Mas esse aqui a gente já tem Porque a figura vai fechar E aqui vai ser 50 Então o que eu vou fazer Vou pegar um círculo De raio 50 E um outro círculo De raio 50 Ok Então o que eu vou fazer Novamente Fazer o comando 30 E o encontro desses dois aqui Já que é um raio Vai ser igual E com o comprimento De 50 Comprimento de 50 Vamos ver se é Ángulo 50 Ángulo E o nosso ângulo Vai ser Provavelmente 30 Tem que ser 30 Porque Para fechar a figura E bater Esse mesmo ângulo Teria que ser Da 30 Ok Que realmente está um pouquinho mais baixo Eu não tinha percebido Mas De um pouquinho mais baixo Dessa forma Para visualizar melhor Eu vou aqui Pegar um texto E botar em 3 E botar em 3 Também vai ser 3 7 2 E 2 Não dá para ver legal Então vou botar aqui Um texto de 4 Deu para visualizar melhor Ok Então Ele atende todas as As exigências do projeto Dentro da Da lógica aqui Que a gente está Propondo Está propondo aqui Vamos botar mais para cá 50 50 50 120 100 100 Megro de 30 Megro de 75 50 60 Megro de 30 50 70 E 75 50.8 Megro de 50 Megro de 30 Opa Falta um ângulo aqui A gente bota Seguir ele é equilátero Na lógica Vai ser 60 graus 70 E aí vai Até a nossa próxima vídeo.